Como esportista, presidente do Jabaquara, sócio remir do Santos Futebol Clube, declaro integralmente o meu apoio à chapa 2 do Marcelo Teixeira, que é o que melhor pode representar para o futuro do Santos. Marcelo Teixeira fez a melhor administração do Santos Futebol Clube depois dos anos 60. Estamos com o Marcelo Teixeira como esportista e como sócio remir do Santos Futebol Clube. Chapa 2 para a vitória.